Música Meu nome é Maria Carolina de Jesus, moro na favela e trabalho catando papéis. Sou uma mulher negra e mãe solteira de três filhos, Veronice, José Carlos e João. Levo uma vida sem dignidade, dependo do dinheiro da reciclagem para sustentar os meus filhos. Música Hoje é aniversário de Veronice, não tenho dinheiro para lhe comprar um bom presente. Procuro no lixão alguma coisa útil para reciclar e encontrei um par de sapatos. Resolvi limpá-lo para dar de presente a minha filha. Música Música Ela disse que te amava e você não acreditou, ela foi nos ouvir em ti e ele te preparou. Diz que quer viver morando na favela e antes de morrer, sei a de passar e me fez pra ela. Não tinha o que comer. Resolvi trocar três garrafas de vidro por pão. Fui receber o dinheiro da reciclagem, que deu 65 cruzeiros. Comprei de alimentos para meus filhos e o dinheiro acabou ali mesmo. É triste a vida do favelado. Continuei meu dia fazendo meus serviços diários. Música Você chega de madrugada fazendo arruaça e chaveco. Além de não comprar nada, ainda quebra os meus cacareiros. Música Arrepende de me casar e a nossa vida assim não vai. Qualquer dia eu vou te abandonar e vou voltar para a casa de papai. Música Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Quando és dizendo que eu sou ingrata. Casaste, mas já arrependeu. Mas é você quem me maltrata. E é infeliz nesta casa só. Música Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Lá, ré, ri, ró, lua. Você vai embora que esta casa não é tua. Solviela, Solviela Solviela, Solviela, atendente na favela Conhece a Maria Rosa, ela pensa que aplausa Se for muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal Solviela Fui à feira comprar verdura, pois meus filhos estavam muito nervosos por causa da fome Solviela, atendente na favela Maria, quanta vantagem que encontrou muito existia Preparando a sua bagagem, vai lá pro estado sorrido Solviela, ô, Solviela Solviela, atendente na favela Solviela, ô, Solviela Presenciei um fato horrível Fui ao açougue comprar carne e discutir com a moça, pois ela não queria vender para mim Só por eu ser assim, uma pobre favelada Até quando o dinheiro do favelado não terá valor? Solviela, ô, Solviela Solviela, atendente na favela Escreva em meu diário sobre a minha triste vida cansativa aqui na favela Meus filhos e eu passamos por muitos apuros Mas eu tenho fé em Deus, que um dia sairei daqui e darei uma vida digna para meus filhos Preparando a sua bagagem, vai lá pro estado sorrido Solviela, ô, Solviela 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 Obrigado.